Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do estádio São Paulo Tá ao vivo? Tá ao vivo Ai, Margarete, tá me assistindo? Meus pratos de cerâmica, tá pintado com esmalte vermelho Devolve, me deixa, menino Devolve meus pratos Partiu Olha a batida A Lili Poupé, ele tem meio de ar, vai chutar pro gol pra fora Não sabe fazer nada, né? Se tivesse botado o cachorro pra chutar a bola, tinha feito o gol Agora vamos com o nosso repórter esportivo, Tino Marcos Pra saber se ele mais o ato já tiraram a carne pra descongelar Tino, como é que tá a situação aí? Então, doutor Geni, a situação aqui é de preocupação Os teus filhos estão dormindo ainda Por enquanto, o carne segue congelado por aqui Vamos torcer pra eles acordarem aqui E se recuperarem a tempo de não ser lesionados, de não se machucar Ah, que maravilha! Não, mas pode preparar a equipe médica Que eles vão se lesionar agora que eu tô chegando Pera lá Tá vindo aí, tua mãe, tá vindo aí, pô Ali é Alex Tere, soca ali pra Rafinha Rafinha, puxa pra lá na lateral Rafinha não é aquele filho da Cláudia? Que trabalhava na balsa, que o pai dele é marinheiro Não, não... Não sabe nem lá, só fica no celular também e não sabe nada Chegou ali por baixo e fez falta, hein? Caiu feio Caiu e sujou a camiseta Não é ele que lava! Ó, a camiseta é toda manchada agora Vai precisar de cartão amarelo Vai precisar de um ving pra tirar essa mancha aí Só lavando não sai Tem que botar no álcool de molho Acho que ele fez falta por ali Falta tá fazendo a minha novela Quem que inventou de botar o jogo? No horário da novela Que horas que acaba esse jogo? Ali vem chegando Neymar Tocou pra... Tocou pra Chiara A Chiara vai falar com o pai dela Chamou o pai dela, a Chiara Ai, confundi o jogo A Chiara também é da novela aqui Um anda no jogo, o outro na novela Globo, a gente se vê por aqui Vamos à escalação e você acha que... Você não, senhora, que eu sou tua mãe A senhora acha o que da escalação? Eu acho que já tá tudo na cadeia É um pano de banho, de tudo tatuado, de brinco Tem pra mim que é tudo zoar de droga O juiz tá parando o jogo porque tem alguma coisa pendurada em cima da trava Eita! Minhas roupas! A trava? Eu pendurei as roupas lá pra secar Esse salzão já deve tá tudo seco Bora, me ajuda a recolher, mas o ato Chama teu irmão Mas no meio do jogo E daí o mais alto Pra fazer a curva minha é sempre difícil Mas tá todo mundo assistindo Você, mas todo mundo não Bora, bora Foi gol, foi gol de quem? É o melhor ainda Tinha tampa na minha tabola, eu tava perdida É de quem? É de quem? É da Nuna Geni Olha aí, que fez 5 gols para o Brasil na final E garantiu o título pra seleção brasileira Vamos ver mais que a obrigação dele, né? Quem só faz isso? Mas já fez gol até de bicicleta Eu quero ver lavar roupa, arrumar a casa Pra ter nos filhos e fazer comida ao mesmo tempo Aí sim eu chamo de craque Girou Inverteu Passou a lateral Foi por dentro Tentou o passe Vai que é tua, vai que é tua Não, passou a lado errado da bucha O outro lado Não, não, mãe Ai, mãe, ai, mãe Aí não dá, né? E o Brasil teve várias chances Não soube aproveitar Não sabe ter nada É igual meus filhos Eles não sabem ter nada Não sabe ter nada Música Obrigado.